Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Europa. Pessoal, terceiro episódio da série Pilares Principais para você imigrar do Brasil para outros países, ou seja, outros países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, são para vários países. Essa série é feita para você que está aí no Brasil se planejando, tentando sair do Brasil. Então, segundo as minhas experiências, já caem na Europa já quase três anos, toda a minha vivência, todas as minhas experiências, então decidi fazer essa série para te ajudar. Já fiz dois episódios já, meu primeiro episódio foi Dinheiro, que é a base para você imigrar para qualquer país, é dinheiro. O segundo episódio eu falei sobre questão de aluguéis. E pessoal, agora no terceiro episódio eu vou estar falando sobre qualificação profissional. é uma dúvida de muitas pessoas, né, e isso é um erro muito grande que eu vejo muitos imigrantes, brasileiros quando chegam aqui em Portugal, principalmente, de qualificação profissional. E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando a minha experiência que eu tive aí no Brasil ainda, o que eu fiz para me qualificar estando ainda no Brasil, quais são os métodos que eu utilizei, e que vocês também podem utilizar também, né, não só na área da construção civil, mas também na área, principalmente as mulheres, na área da estética, né, cuidadora de idosos, enfim. Até mesmo na área da restauração, pessoal. Vou dar uma dica também para quem trabalha na restauração. Lembrando que eu nunca trabalhei na restauração aqui em Portugal, né, mas já trabalhei no Brasil já, de gastos, outras coisas, então, tem mais ou menos a base. Mas também vai servir também para você que está querendo vir para a restauração. Mas o foco principal aqui, pessoal, está branco aqui minha orelha aqui, é porque a gente passou para o sol lá, porque, vou mostrar para você aqui, ó, o sol aqui no verão aqui é de doer, então, passei protetor aqui, então, está branquinho, não é creme, não é protetor. Então, nesse vídeo vai ser feito para você, né, eu vou estar contando todas as minhas experiências, tudo para você. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do tipo de vídeos que eu posto, pessoal, deixa o likezinho aqui, isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, né, ativa as notificações que você está recebendo esses vídeos primeiros e comenta também qualquer dúvida, né, se você fala, ó, Rafael, você falou coisas que eu não concordo, pode comentar aí embaixo, todas as dúvidas de vocês vão ser tiradas aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, sobre qualificação profissional, vou falar a minha experiência estando ainda no Brasil. Quando eu decidi vir para Portugal, né, que comecei o meu planejamento, né, tanto financeiro como psicológico, eu tinha um problema que todos vocês, a maioria das pessoas têm, que é qualificação profissional. Tipo, eu sou um, eu era um cara no Brasil que eu já trabalhei com muitas coisas, lava-jato, barman, garçom, posto de combustível, cara, tudo que vocês pensarem no Brasil, eu já trabalhei. E isso é um grande, um grande problema de quem vem para cá, né, por exemplo, o patrão pergunta para você, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer tudo. E no final a pessoa não sabe fazer nada. Que era o meu caso, pessoal, eu estou contando isso porque é experiência minha, vivenciada minha, entendeu? A pessoa me perguntava, o que você faz? Cara, eu sei fazer tudo, não sabia fazer bosta nenhuma. Vou falar algum português logo, correto? Bosta nenhuma. E é um grande problema das pessoas que vêm para cá, não tem uma qualificação profissional. Ah, Rafael, mas eu sou um pedreiro, eu faço as coisas na minha casa e tudo. Cara, você faz na sua casa, você faz os seus bicozinhos lá, né, final de semana, você não é um pedreiro, você não é um profissional. Então, pessoal, procure se especializar em alguma coisa. Quando eu fui vir para cá, pessoal, voltando aí ao assunto da minha qualificação profissional, eu fiz um curso de barbeiro, né, na área da... Eu pesquisei bastante sobre essa função, né, sobre esse tipo de trabalho aqui na Europa, principalmente aqui em Portugal. Eu vi que tinha bastante carência, né, e precisava muito de profissionais nessa área. E, bom, eu fiz um curso na época em Beleza, lá em Palmas, né, não lembro exatamente os valores que eu paguei mensal, mas foi bem barato. E comprei os materiais tudo, máquina, pente, todo o secador de cabelo, todos... Ah, o pano aqui para botar em cima das pessoas, tudo. Fiz dois meses de curso, né, pessoal, mas, infelizmente, eu não gostei do curso, né, o... Não... Não que é ruim, sabe, mas eu não me adaptei. Não gostei, não gostei mesmo, não me identifiquei com o curso. Acabei trancando o meu curso com dois meses, aí o prazo para terminar era três meses, e... Não me identifiquei com o curso. Ele foi um erro que eu cometi, né, mas, bom, tive que vender os materiais tudo, mas... É... Foi essa a minha experiência de qualificação profissional, né, que eu tive, né, não foi uma experiência muito boa, mas por culpa minha, e você que é mulher aí, né, da área da beleza aí, vou passar alguns macetes para vocês aí, que estão querendo vir para cá, porque tem muitas pessoas que querem vir com as esposas, né, querem vir com a família, e... Sabendo que você vem, pessoal, com família, tem que ir, no mínimo, os dois trabalham na casa, no mínimo não, os dois têm que trabalhar. Porque quem vem com a família vai ter que alugar um apartamento um pouco mais caro, de 500, 600, 700 euros, depende da cidade onde você vai morar. Se você morar em uma aldeia menor, talvez você vai pagar uns 300, 400 no T2 aí, bem pequeno mesmo, mas tem que pichinchar bastante. Mas a sua esposa, para te ajudar aí no... Nas despesas de casa, seria bom ela também fazer uma qualificação aí. Eu indico a área da beleza para as mulheres, né, pessoal, porque tem... É muito carente essa área em Portugal, falta muitos profissionais, né, e a... 90% das profissionais que tem são brasileiras, né, porque realmente... Elas têm realmente o dom, né, disso. E... Pessoal, o que eu indico as mulheres fazerem design de sobrancelha, um em gel e cabelo, né, eu falo isso por experiência, porque a minha ex-mulher, quando a gente estava junto, ela veio para cá, ela fez design de sobrancelha e um em gel. Aqui as mulheres europeias usam muito esse negócio de um em gel, fibra, essas coisas assim. Eu indico vocês, mulheres que estão querendo fazer curso nessa área, entrar em redes sociais, Facebook, grupos, né, e começam a fazer pesquisas também, até que no YouTube, pessoal, tem muitos vídeos, muitos canais bacanas que contam as experiências, dicas da área da beleza, né, para você que está querendo vir. Então, estude bastante essa área aí, quem está querendo vir. Lembrando que não existe almoço grátis. Para quem faz curso de cabeleireiro no Brasil, chegando aqui tem que fazer uma formação aqui, né, pessoal. Então, mesmo você estar no diploma aí no Brasil, tem que fazer algum procedimento aqui, isso na área de cabelo, né, porque é uma área um pouco mais complexa, né, tintura, essas coisas, coloração, essas coisas. Mas a unha em gel, design de sobrancelha, não precisa de fazer uma formação aqui. Outra coisa muito boa também, pessoal, que tem que ir para as mulheres, é depilação, né. As mulheres europeias fazem, diferente do que eu pensava, que vocês também que acham nesse vídeo, pensam, fazem muito isso. A área de depilação, né, o ser, essas coisas assim, então é um mercado também muito bom para quem está chegando aqui. Lembrando que você também pode trabalhar em outra coisa, viu, pessoal. Você pode fazer curso aí, e pegar qualquer coisa que tiver aqui. Depois que você está adaptado tudinho, você pode ingressar para o seu mercado de trabalho, para a sua função, né, mas você pode trabalhar com o que aparecer. Isso é só um macete para quando chegar aqui, se surgir uma oportunidade. Por exemplo, está vindo a esposa do, a esposa do seu Jorge, ele começou a trabalhar. Ah, pintou um trabalho no salão de beleza. Cara, ela já tem um curso, ela sabe trabalhar, sabe tudo, cara. É bem mais fácil que a pessoa que não tem curso. Então, indico para as mulheres fazer aí também nessa questionária da beleza, né, se especializar, entrar em grupos de Facebook para estar se aprofundando mais e mais e mais ainda. Outra grande qualificação que você pode fazer aí no Brasil, cuidador de idoso, né, pessoal. Você que é da área de enfermagem, técnico de enfermagem também, é uma área muito boa para quem está vindo para Portugal. Precisa muito de profissionais, né, sabendo que Portugal tem uma grande quantidade de população idosa, né, que precisam de cuidados. e isso estou falando em Portugal, mas na Europa aí a população é bem velha, né, então vou falar o português logo, né, bem velhos mesmo, são idosos e precisam muito desses profissionais. Não sei falar a questão salarial para vocês, pessoal, porque eu já convivi com pessoas que trabalhavam com cuidador de idoso, na época ela salário mínimo, algumas coisinhas mais, não chegava a mil euros. Mas para quem está chegando, cara, ganhar aí quase mil euros, cara, é muito bom. Trabalha para caramba, viu, pessoal? Eu lembro que ele trabalhava, tipo, 24 horas, jogava 48, uma coisa assim, 12 por 36, são horários rotativos, horários muito complicados, às vezes é de noite, às vezes é de dia, então, mas é o que tem, né, pessoal? Você que está querendo vir para cá não pode escolher muito. Indico que você está fazendo um curso aí, né, uma especialização. Lembrando que não existe almoço grátis, para quem é técnico de enfermagem, trabalhar de enfermagem, tem que fazer a equivalência do diploma para trabalhar aqui, mas na área do cuidador de idoso, se você já tem um março de sete, se você já trabalha, pessoal, aí no Brasil, é bem mais fácil você desenvolver o trabalho aqui. Então, é uma ideia. Para você também que quer se aprofundar mais, pessoal, faz um curso de inglês também, porque às vezes você chegando aqui, você pegou o documento, você pode ir para fora, para outro país, cuidar de um idoso na França, na Alemanha, na Itália, onde for, na Holanda, né, e geralmente todos esses países falam o inglês, né, a língua materna deles e o inglês. Então, para quem quer emigrar para outros países para cuidar de idosos, é uma boa fazer um curso de inglês. Agora, para da restauração, né, de qualificação profissional. Para, tem muitos cursos aí de garçom, de barmanha, onde você pode fazer aí, né, e chegando aqui, você pode ser utilizado muito isso. Lembrando que na área da restauração, pessoal, é necessário falar inglês. Praticamente 90% dos contratos que te contratam, tem que falar no mínimo inglês, pessoal, porque Portugal, Europa é muito turistas, então todo mundo fala o inglês, até os cachorros aqui na Europa falam inglês. Então, é diferente do que eu pensava, do que eu imaginava, né, que não precisava do inglês, porque Portugal fala português, né, na área da restauração precisa muito, pessoal, do que fala inglês. Quem fala inglês, já ganha um pouquinho a mais do que a gente vai só lavar prato e limpar chão. Até para ali, lavar prato e limpar chão, tem que falar inglês, porque o que acontece? Quando você não tem trabalho, você vai atender as mesas. Eu falo isso porque eu já convivi com pessoas em rosto, que trabalhavam na área da restauração, e quando ele não estava, tinha nada para fazer, não tinha prato, não tinha nada para ver, ele ia ajudar a servir as mesas. Quando o salão ficava muito apertado, faltava algum funcionário, ele ia ajudar a atender as mesas. Então a gente tem que ter no mínimo o inglês básico para estar, pelo menos, desenvolvendo um trabalho. Então você que está querendo vir para cá para a restauração, não é só servir prato, não é só lavar prato e limpar chão, não. Você tem que atender, tem que atender da forma correta, né, e falar no mínimo o básico de inglês. Então você que está aí se planejando aí, usa esse tempo que você tem de planejar. Sai do Netflix, sai da televisão, sai de fofoca, sai da casa alheia e vai estudar um pouco de inglês, no mínimo o básico, entendeu? Agora vamos para a parte que eu já trabalho, que é a parte de obras, né, pessoal, de qualificações profissionais na área da parte das obras, né, da construção civil. Pessoal, um curso muito bom, que eu já falei muitas vezes aqui no meu canal, trabalho de giratória, né, que é aquela retroscavadeirazinha, né, que se chama giratória. Bobcat, bobcat também é uma área muito boa. Manitou aqui na França, cara, em Portugal, também tem muito trabalho, mas o que eu vejo mais aqui na França, Manitou, que é tipo aquele tratorzinho que tem uns gafos assim, ó, que sobe e desce, é tipo uma empilhadeira, só que de pneu, chama Manitou, cara, é uma área muito boa para você trabalhar, grua também, né, que é a minha profissão, não exerço agora a profissão de gruísta, mas eu sou gruísta, giratória, cara, é uma profissão muito boa, e todas as partes da, parte da engenharia civil, da construção civil, né, pessoal, é uma área muito boa que eu indico vocês fazerem, que eu vim para cá, não me especializei na área disso, chegando aqui que eu fiz curso de grua, tudo, meu primeiro salário em Portugal foi 790 euros, passei um ano ganhando isso, trabalhando de servente, depois eu fiz o curso, meu primeiro salário foi 1.500 euros, limpos, 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 1.500 euros, depois passou para 1.200, 1.300, 1.400, dependia do tanto de horas que eu fazia, né, se eu trabalhava um sábado a mais, então, o meu máximo foi 1.500, então, saltei de 790 para 1.500, 1.400, 1.300, mas isso eu estudei, me preparei aqui em Portugal, enquanto estava todo mundo indo nas lives, bebendo, enchendo o cu de cachaça, e bebendo, gastando dinheiro, eu estava estudando e fazendo o curso, é o que eu indico vocês aí, está no Brasil ainda, pessoal, ao invés de você estar enchendo o rabo de cachaça, vai estudar, vai se qualificar, para chegar aqui, pessoal, vocês não ganhar pouco, e ter uma profissão mais digna, né, pessoal, todas as profissões são digna, mas que você pode ganhar um pouquinho a mais, então, é isso. Rafael, mas na área da construção civil, onde eu posso fazer o curso? Eu não tenho condições, não sei o que, cara, tem a Senai, Senac, onde você pode fazer os cursos, tem alguns cursos que são até de graça, se eu não me engano, também tem uns cursos muito baratos, e se você realmente quer vir para cá, pessoal, você tem que ter dinheiro, tem que se planejar, tem que fazer um curso, especialização, vai vender um geladinho, vai vender um bolo de pote, economiza aqui de um lado, para você tentar se qualificar aí no Brasil, para quando chegar aqui, você está realmente preparado para conquistar as coisas, entendeu? A área das mulheres também pode fazer a questão, eu acabei de falar do bolo de pote também, na área da cozinha também, você pode fazer um curso na culinária aí, para, não sei, você pode trabalhar na padaria, numa coisa, entendeu? Tenta se qualificar o máximo possível, pessoal, entendeu? Para quando chegar aqui, você realmente está colhendo os frutos. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, sobre a qualificação profissional, é o terceiro episódio da série, pilares principais, para vocês imigrarem do Brasil para fora, e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeozinho bacana, um vídeozinho bem motivador, bem informativo para vocês, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, para você estar recebendo esses vídeos primeiros, curta meus vídeos, comenta, isso ajuda muito o canal a crescer, espero muito que realmente, que vocês tenham gostado do meu conteúdo, que vocês tenham pego para vocês, as minhas experiências aqui, que realmente vocês levam a sério, essa questão de imigração, pessoal, porque não é brincadeira, o que eu falo para todo mundo é, chega um avião de imigrante, volta dois, pessoal, porque realmente aqui, você tem que ser o máximo o tempo todo, trabalha para caramba, eu passo com muita dificuldade, mas se você ainda é no Brasil, e ainda tentar facilitar as coisas, pessoal, a grande chance de vocês se darem bem aqui, não voltar, com a mão na frente e atrás, é muito grande, então pega essas dicas aí, leve isso para você, breve vai ter o quarto episódio aí, só bora.